. Senhores e senhoritas, é com grande prazer que anuncio que temos connosco esta noite, direto de Barcelona, o grande Dom Sebastián. Agradeça. Tire de pé. Tire de pé, agradeça. Tire de chapéu. O senhor tem fósforo? Acenda aqui. . Chefe, Mulder está chegando. Mulder? Sente, se ele não reconhecer a você, não fale, seu idiota. Tire de pé. Como vai? Deixando cá. Este é Dom Sebastián. Muito prazer. Sente-se aqui. Será melhor o show. Obrigado. Sabe, é muita sorte sua saber que realmente você é Dom Sebastián. Porque se não fosse, e sim o cara com quem se parece, eu o esfolaria vivo. Mas aí não saberia do que estou falando. Ah, perdoe-me, sim. Bem, este camarada que parece com você tinha um amigo que era um hipopótamo. Pois se eu pegasse aquele bolo fofo, eu o amassaria. Assim. Senhoras e senhores. Apresentamos agora esta original mulata... Conchita. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Um... A MULATA MERCÉ 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 Saindo bem, você é bacana beça Agora Um, dois, abaixa, levanta Um, dois Há uma mula estranha no meu quintal Tira a nossa masca Saia! Saia! Saia logo! Fique atrapalhando! É melhor voltar. Desculpe, baby. Eu lamento muito. Não, tanto quanto eu. Não é nada. É muito embaraçoso. É muita sorte em mim ter duas calças com este teatro. Então não se queixe. Telefone para o senhor, Dom Sebastián. Sim. É você, Stan? Sim, senhor. Alô? Alô? Se ele é torreiro, eu sou o Mickey Mouse. Ele é um doce de pessoa. Outro chamado para o senhor. Alô? Quem fala? Aqui sou eu. Sim. Alô? Alô? É isso que me lembrou que eu tenho que falar com o comitê. Luiz? Sim, senhor. Traga-me o telefone. Desculpe. Está ocupado. Mas o senhor pode usar o da cabine. Com sua licença. Cuidado com as calças. Obrigado. Obrigado pela grande noite, senhor Tirareta. Tira e queda. Bom, de qualquer forma, eu tenho que ir. Entende? Onde é que você vai? Eu preciso me encontrar com óleo. Mas não vai mesmo. Ainda não acabou o espetáculo. Fique quieto e divirta-se. E só fale espanhol. Sim. Tirareta. Pensei que tivesse dito o tiro e queda. Vamos a bailar um pouco. Outro chamado para o senhor. Alô? Alô, Stan. Aqui é o Ollie. Onde você está? Na cabine telefônica. Olhe, é melhor dar o fora daí. O senhor Modon está indo para aí. Eu acho que o Modon o agarrou. Vamos. O que aconteceu, Ollie? Vocês vão para o outro. Eu passo o abastado. Vamos. Vamos. Terei muito prazer em sair daqui. Eu também. Assim que o senhor Tiro e a Reda vier trazer o dinheiro, nós vamos embora. O nome dele não é Tiro e a Reda. É Tiro e Queda. Entre. Olá. Bom dia, cavalheiros. Bom dia. Vocês não estão se preparando para deixar a cidade, estão? Certamente que sim. Após a experiência de ontem à noite, não queremos encontrar o senhor Modon de novo. Mas por que não aconteceu nada? Não aconteceu por verdadeiro milagre. Escutem, senhores, eu tenho mais notícias. Eu estou num beco sem saída. Acabo de receber outro telegrama dizendo que o passaporte de D. Sebastian foi caçado e que ele não poderá chegar para a tourada. E daí? Ora, e daí? Assinei um contrato, aceitei um cheque por conta. Sua propaganda está em toda a cidade. Ontem à noite foi visto no café como D. Sebastian. Logo daqui por diante você é D. Sebastian e tem que ir assim até o fim. Ah, então só quero que eu lute com um... Exatamente. Ora, ele não luta nem com um gato. Escute, não tem nenhum perigo. Eu lhe arranjo um touro bem velho e cego. Não adianta. Velho ou cego, eu não vou lutar. Eu não lhe culpo, amigo velho. Trabalheiros, eu posso usar o telefone? A vontade, senhor. Imagina só lutar com um touro... O senhor Richard Muldon.